Salve, galera! Professor Jefferson na área, com mais uma aula aqui para vocês. Hoje nós temos aqui duas atividades. A primeira já está com o link aberto aqui hoje no computador. Lembrando que essas duas atividades podem ser feitas no celular também. E aqui nós temos essa primeira que é uma interpretação de texto. Ou seja, você vai ler, entender o que o texto está falando e responder as perguntas. O texto de hoje é do Monteiro Lobato. Chama-se O Reformador do Mundo. É importante que você leia tudo, do começo ao fim, para só depois você ir respondendo. Mas o legal é que ele fica aqui do lado. Então, qualquer dúvida, você volta, olha para o lado aqui. E vai respondendo, certo? E aí são dez perguntas, essa primeira atividade. Tem aqui, ó. Primeira prova de que o mundo está errado. Foi apresentada. Você vai responder aqui, ó. Vou clicar aqui. Ops! Tente de novo, está vendo? Então, respondi errado. É importante vocês lerem, até para treinar um pouco a leitura também, né? Já preparando para a próxima atividade, tá? Não só ir clicando assim, aleatoriamente. Então, você respondeu, clica aqui na setinha para passar para a próxima e vai respondendo até a décima, tá? E aí ele vai dar a sua porcentagem final. Depois, a outra atividade é o poema em código. Já fiz essa atividade aqui com a maioria dos alunos, mas eles sempre gostam. É uma atividade que é difícil e até por termos muitos alunos novos é legal fazer de novo, né? E é bom também porque a gente treina a digitação. Não só a leitura, como no texto anterior, mas também a digitação, tá? Então, aqui, ó. A tem o desenho da lua. Você tem que ler aqui o significado dos códigos, né? Não é para escrever a lua, e sim o que significa. Então, o que está escrito abaixo da lua é noite, né? Então, você vê aqui e escreve noite. Estava nuvem. O que a nuvem significa? Escura, certo? Aqui do outro lado é para escrever a frase inteira, né? Então, estava escura. E aí, depois, não se esqueça de verificar a sua pontuação. Aqui, no caso, deu 7% porque tem algum errinho. Qual errinho aqui, ó? Faltou o ponto final. Tá vendo? Quando você coloca o ponto final, verifica. Tá vendo? Ele ficou escuro significa que está certo, ó. De 7 já aumentou para 10 aqui, tá bom? O legal é você fazer tudo de uma vez, não ficar fazendo um por um. Mas pode ser feito assim também, tá? Porque se você fizer tudo de uma vez, sai a sua nota completa, né? E assim, ela dá uma diferença. Não dá 100%, tá bom? E sempre atento a isso. Letras maiúsculas, acentos, né? Principalmente desse lado aqui, quando for reescrever a frase do poema. Tá bom? Então é isso, galera. Mais um online para vocês. Façam com calma, com paciência, né? Estou sem máscara porque vocês estão aí em casa. Mas vocês, se forem sair, máscara no rosto. E cuidado. E até breve, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.